O Galhardo sai jogando, tive a impressão de um puxão de camisa do Galhardo no Thiago. Michael, Pedro Rocha, Michael, Luan, Wallace, sai jogando bonito, sai no toque e é perigoso o Grêmio, tem lançamento, Juliano, condição legal, lá vem o Grêmio com Juliano na entrada da área, ajeitou, faz o toque para o Douglas, olha o gol! GOOOOOOOL! É do Grêmio! Douglas, um lindo gol do Grêmio, com a bola passando de pé em pé, no talento, na categoria, veja todo o ataque para você, Douglas, Juliano, condição legal, Douglas, faz a movimentação correta, chute para a esquerda, você precisa, chute cedo por Flávio Douglas, lindo gol do Grêmio, o Grêmio foi imortal, foi cirúrgico no contra-ataque, o Grêmio foi expulso para o Grêmio, sem hipotético, Lédio Carmona, uma alma de contra-ataque, com os dois jogadores com menos velocidade no ataque do Grêmio, como está jogando o gol do Grêmio, o Grêmio foi expulso para o Grêmio, o Grêmio foi expulso para o Grêmio e o Grêmio foi expulso para o Grêmio. E aí